Ao Pedro O sacrifício da asa corta o voo no verdor da floresta. Cidadino serás imutilado, caricatura de tucano para curiosidade de crianças e indiferenças de adultos. Sofrerás a agressão de aves vulgares e morto que darás no chão de formigas e de trapos. Eu te celebro em vão, como a festa colorida mais truncada, projeto da natureza interrompido ao azar de peripécias e viagens do Amazonas ao asfalto da feira de animais. Eu te registro, simplesmente, no caderno de frustrações deste mundo, pois para isto vieste, para inutilidade de nascer.